Eu faço samba e amor até mais tarde E tenho muito sono de manhã Escuto a correria da cidade Que o arde e a pressa ao dia de amanhã De madrugada a gente ainda se ama E a fábrica começa a cozinar O trânsito contorna a nossa cama Reclama no nosso eterno espreguiçar No corpo da bem-vinda companheira No corpo do bendito violão Eu faço samba e amor até mais tarde E tenho muito sono de manhã Eu faço samba e amor até mais tarde E tenho muito sono de manhã Escuto a correria da cidade Que arde e a pressa ao dia de amanhã Não sei se preguiçoso ou se covarde Debaixo do meu cobertor de lã Eu faço samba e amor até mais tarde Não tenho a quem prestar satisfação Eu faço samba e amor até mais tarde 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL